E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave. Muito bem gente, hoje eu vou querer falar rapidinho sobre o modo Streaming Co-op, porque eu consegui participar pela primeira vez no modo Streaming Co-op hoje. Muito bem, eu achei que seria um pouco mais difícil, mas até que foi facinho, foi tranquilo. Não foi muito problema enfrentar o Streaming Co-op hoje não. Eu vi que com o Healer, com o Range e com o Millie Caracters, você consegue ganhar aquele modo Streaming pelo menos hoje, que foi o do Red Atributo, que se você usasse um personagem de Speed seria aquele que causava dano duplo, uma coisa dessas. Foi facinho, foi tranquilo. Eu usei o meu Zaraki Bombado forte aí. E aí sempre que tinha algum Yuki ou Nanau no time, dava pra ganhar até razoavelmente fácil. A primeira vez que eu tentei ir nesse modo, a primeira vez que eu fui eu consegui ganhar e... E depois eu consegui ganhar uma segunda. Você não tem muito tempo pra fazer esse modo aí. Pelo que eu percebi, você tinha só uma hora pra fazer, pra você ir naquele Streaming Co-op. É, não foi tão difícil como eu imaginei não. Meu Zaraki mesmo, não tendo com Chape, ele tirou de letra. E antes que alguém me pergunte por que é que eu não uso Chape no meu Zaraki azul, é porque eu não tenho. Eu não tenho nenhum Chape azul. Então, ó, não tem como eu colocar Chape no meu Zaraki. Não tenho nenhum. Nenhum mesmo. Nenhum tipo de Chape azul eu tenho. Eu só tenho Chape roxo, Chape vermelho, Chape laranja e Chape verde. Chape vermelho, então, eu tenho um monte. Mas azul eu não tenho nenhum ainda. Pra ver como é que tem a minha coisa. Mesmo assim, meu Zaraki se saiu bem aí no meu Streaming Co-op e eu consegui realizá-lo sem problema algum. Vou mostrar pra vocês aí no canto superior esquerdo da tela uma gravação que eu fiz de eu indo no modo Co-op hoje. É um clipe curtinho aí que vocês estão vendo agora pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que foi eu estando aí no modo Co-op. É claro, a gravação não está boa por causa dos problemas que eu tenho pra gravar os negócios. Já expliquei como é que é negócio do meu processador aqui. Então, eu tô limitado ainda a essa questão de gravação. E eu não tô conseguindo fazer o sistema de gravação do jogo que o jogo ofereceu pra gente funcionar. Então, o negócio vai continuar assim. Mas foi bom eu participar desse Streaming Co-op pela primeira vez. Eu tava me esforçando pra me manter no Third City League justamente por causa disso. Pra eu ficar no Streaming Co-op pra poder participar e ganhar os itas que tinha lá. O item que eu ganhei de lá foi Power Heart. Eu ganhei um monte de Power Heart. Ganhei um monte de Evolution Powder também. O melhor item que eu peguei com certeza foi o Book. Eu consegui um Book lá, acho que na minha primeira vez que eu fui, ou segunda. Acho que eu consegui três vezes ganhando esse modo aí. Agora eu não tô lembrando direito. Mas eu consegui um Book. E também consegui um Evolution Powder. E um monte de Power Heart de nível 2 eu consegui também. Não consegui nada de grande coisa ainda. O melhor mesmo foi esse Book aí que é bem difícil de pegar. Eu não consegui nenhum Edit in Brush. Não consegui... Não consegui também nenhum Power Heart de quatro estrelas. Três eu consegui também. Mas até que foi bem divertido participar desse modo. Foi bem legal participar desse modo aí. E agora eu já posso dizer pra vocês como é que funciona mais ou menos esse modo. Não é tão difícil quanto aparenta não. É só você ter o personagem certo pra você ir nesse modo que você consegue ganhar muito bem. Como hoje foi o dia do Speed. Peguei meu Zaraki básico aí. Ajudei todo mundo lá dando boost, tipo de coisa. E deu pra ganhar tranquilo. Não foi tão chato que eu nem imaginei que seria não. Aí vocês procurem por outros canais aí. Que os outros canais certamente tem material melhor pra mostrar nesse modo aí do que eu tenho. Mas pelo menos aqui eu posso dar pra vocês uma visão geral do que eu achei desse Stream Coop aí. Agora vocês já tem mais ou menos uma ideia do que esperar quando vocês, por caso, chegarem aí no Thund City. Bem, vocês não precisam nos pegar nenhum bicho de sete cabeças não. Não é nada de outro mundo não. Dá pra vocês irem numa boa se vocês se concentrarem e se vocês estiverem com uma equipe boa. Muita gente vai ficar perdido o Nanau, o Yuuki, o Izara. Que realmente esses são os melhores que tem pra gente ir nesse modo aí. Então, se eu tiver um deles ou mesmo se eu não tiver nenhum deles, tiver alguém no 150 e conseguir pegar uma equipe que tem esses três aí. Você vai conseguir ir numa boa, vai conseguir ir fácil. Muito bem gente, eu não vou querer aqui ficar me delongando muito nesse vídeo. Porque não tem por que eu ficar falando muito aqui. Só vou dizer agora aí como é que tá o meu processo de evolução da Hiroka. Vocês estão vendo que ela está no nível 178. Ela tá ficando realmente muito boa. É que eu tô gostando dela. Mostrar agora aqui como é que estão os status dela no momento. Olha o SP dela, 657. Tá ficando muito bom. E ela ainda tá no nível 178. Eu tenho certeza que no 200 ela vai ficar com 700 de SP. O especial dela vai ficar muito bom. Cara, vai ficar monstruoso pra caraca. Eu não mal posso esperar pra ter essa Hiroka no nível 200. Eu acho que ela consegue chegar, eu não sei, de estamina também. Eu não sei se eu já tá aqui também. Cara, essa Hiroka vai ficar muito, muito boa. Eu mal posso esperar pra isso, ó. Mostrar também meus augments, que eu botei um item novo pra ela. Esse Publis Dispenser. Eu queria um Yuki Dispenser, já que aumenta mais a CP pra ela. Mas eu não consegui nenhum ainda. Aí você acha que se eu conseguir um Yuki Dispenser, eu coloco nela. Aqui, esse item aqui, ó. Estou pensando em mudar pra um Enraku 5 estrelas quando eu conseguir. Aí, vamos ter uma Hiroka completamente nova, totalmente remodelada aí pra vocês. Nível 200 quando eu chegar com ela. Cara, ela vai ficar muito boa, cara. Eu vou mostrar aqui a SoulTwee também, ó. Pra vocês verem o que é que eu já consegui fazer da SoulTwee, dela, desses novos sistemas de release aí, ó. Consegui fechar esses dois aqui, ó. Esse aqui, eu... Falta só um. Esse aqui, falta... deixa eu ver... Falta dois. Esse aqui... Falta três. Esse aqui é o que vai mais demorar no momento. E esse aqui, faltam dois. Não vai demorar muito, não, pra eu terminar isso aqui. Até que tá sendo tranquilinho terminar essa... Soul... SoulTwee aqui nova do nível 200. Cai... Mas eu posso esperar pra tela o nível 200. Vocês estão vendo... Vocês já estão tendo uma noção do monstro que ela vai ficar. Não estão entendendo? Ó, vai ficar top de linha. Agora eu tô ficando muito entusiasmado com essa... Na barriga com a nível 200 que tá surgindo aí. E o Ishter vai ser o próximo. Quero ver como é que vai ficar o ataque dele. Vai ser um ataque muito monstruoso que vai ficar se esse daí... Mas vamos ver como é que vai ser as coisas aí. Tudo bem, gente. É tudo isso que eu queria dizer aqui pra vocês nesse momento. E... Até breve aí. Nos vemos aí no... Gatch aí do Unlist the Beast.